Bem, olá meus amigos, aqui estamos novamente para mais um vídeo. Eu sou o Fernandes do canal Observador Numismática, falando de moedas daqui do Brasil para todo mundo. Desejo meus agradecimentos a todos vocês que nos acompanham. E hoje nós estamos falando sobre essa moeda aqui, o Five Cents Thomas Jefferson com erro de rotação. Essas moedas aqui, elas são moedinhas consideradas comuns, mas normalmente esse tipo de moeda aí, quando ela tem algum erro, ela fica na casa dos 50 a 100 dólares. Qualquer erro que ela tenha. É um erro assim considerável, né? Coisinha pequenininha, não sei. Na base de 50 a 100 dólares. Mas essa aqui aconteceu um erro conhecido como erro de rotação. Eu vou mostrar para vocês aqui. A composição dela, ela é de cuproníquel, tipo de bordo é liso, formato é redonda, o alinhamento é moeda. Lembra disso, o alinhamento moeda, ela gira para cima e para baixo, tá? Dólar é assim, é igual ao real. Ele gira da mesma forma. Peso 5 gramas, diâmetro 21.21 milímetros, espessura 1.95 milímetros. O que mais temos aqui? Essa moeda precisa ser letra D 2018. Foi nessa cunhagem aqui, foi nessa moeda de 2018, letra D de Denver. Foi em Denver que aconteceu o erro, tá? Não foi na letra S, que é de São Francisco, nem na P de Filadélfia. Foi na D de Denver, 2018. Essa parte da moeda, ela rotacionou cerca de 135 graus, né? Então, ela ficou assim. Se você ver essa moeda assim, ela vai estar valendo entre 100 a 200 dólares. Uma graninha boa, né? Da 510 a 1.020 reais hoje. Então, 100 a 200 dólares é uma quantidade generosa que você pode achar. São bastante moedas assim, não é pouca não. Ela não é tão rara, mas ela pode ser encontrada. Pode ver que o valor não é muito. Então, é isso aí que você está vendo aqui, ó. Tem ela normal, de um lado, do outro e ela rotacionada cerca de 135 graus. Ela girou o cunho e ficou batendo assim. E aí, até que parou, já tinha ido muita moeda, certo? E aí, elas estão valendo nessa base aí, de 100 a 200 dólares. Valeu? Claro que elas têm que estar em um estado bom de conservação, né? Não pode ser uma moeda toda moída, daí já vai valer menos, né? Às vezes, nem vale mais. Vale só o que ela é. Valeu? Quem gostou, curte e compartilha. Um abração a todos e até mais.